Vamos aqui falar do indiciamento do presidente Bolsonaro, das imputações e tudo o que cerca essas imputações. Primeiro, temos que falar da mais do que contestável inelegibilidade do Bolsonaro pelas questões eleitorais. Reunião com embaixadores, solenidade de 7 de setembro, argumentos frágeis, evidentes, todo mundo sabe. Por ser argumento frágil, querem, a todo custo, imputar crimes ao ex-presidente Bolsonaro. Mas como não há desvio de verbas, como não há malas de dinheiro, é necessário inventar. O Brasil está sendo despedaçado economicamente, com luz voltaram nesse desenvolvimento nula, e a imprensa foca em indiciamento, tem fundamento. Então, vamos aqui tentar resumir essa completa falta de fundamentação para esse indiciamento. Bolsonaro e outras 11 pessoas foram indiciados nessa questão dos presentes, relógios, joias, objetos, que qualquer chefe de Estado, presidente, recebe. A questão central, a questão basilar, é se esses presidentes ficam com a presidência, com o governo, se são bens públicos, ou se eles são personalíssimos, se são pessoais, privados, para a pessoa do presidente que recebe. Decreto 4344, de 2002, diz que os bens recebidos em cerimônias, de trocas de presentes, nas audiências com chefes de Estado e de governo, por ocasião de visitas, viagens, não fazem parte do acerto privado do presidente. Há uma imposição de incorporação de tais bens ao acervo da União. Ou seja, bens recebidos em cerimônias ficam com a União, ficam com o governo. Essa sempre foi a única diretriz concreta em relação aos presentes. Se foram recebidos em cerimônias protocolares de troca de presentes, ficam como patrimônio da União e não podem ser levados pelo presidente da época após o término do mandato. Aí tem portaria regulamentando. Portaria da Secretaria Geral da Presidência, 59 de 2018. Os bens em que tratam os incisos do Caput que forem de natureza perecível ou personalíssima não serão incorporados ao acervo patrimonial da presidência da República. Ou seja, o que for personalíssimo, além dos perecíveis, são privados da pessoa do presidente. Pode levar para casa, pode fazer o que quiser. O que é personalíssimo é pessoal, é da pessoa, é privado. Ainda a mesma portaria define os bens de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo recebedor. Bens que pela natureza destinam-se ao uso próprio do recebedor, há exemplos de condecorações, vestuários, artigos de escritório, canetas, canetas que às vezes é mais caro que relógios, e ainda joias, semijóias e bijuterias são personalíssimas. Inclusive, tem acordo do TCU que comungava desse entendimento. A incorporação de bens ou presentes recebidos ao patrimônio da União excluía os bens de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo presidente da República. Acordo 2255-2016, plenário do TCU. Ou seja, canetas, joias, semijóias, bijuterias, esses elementos são personalíssimos. Então, vamos lá. Esses bens recebidos pelo presidente Bolsonaro não foram recebidos em cerimônias de troca de presentes. E são cotados na legislação como personalíssimos. Ou seja, é claro notar que são privados do presidente, no caso do presidente Bolsonaro. Onde é que tem irregularidade aí? Na presidência da República ainda é um setor que cataloga os bens e dão parecer nesse sentido. Não havia indicação nenhuma, entendimento diferente, de que aqueles presentes, joias, relógios, não eram personalíssimos do Bolsonaro. Em conformidade com todos os regramentos do momento. Claramente não há como imputar qualquer irregularidade ou ainda não há qualquer vontade de praticar ilícito ou consciência de prática de um delito, o que é fundamental. Se não tem vontade, nem consciência do delito, não tem irregularidade, não há nunca como ter uma imputação de crime. E aqui, mesmo assim, indiciaram Bolsonaro. Agora vamos à diferença completa de tratamento quando se trata de Lula e Dilma. Primeiro que o Lula e a Dilma não entregaram, nem sequer devolveram os presentes recebidos em cerimônias protocolares, sobre os quais nunca houve dúvida nenhuma legislação quanto à obrigação de serem incorporados ao acervo da União. Lula ainda manteve em sala-cofre da agência do Banco do Brasil, várias notícias dizendo isso, um acervo guardado de 23 caixas, contando joias, as obras de arte que o ex-presidente recebeu de outros governantes. Houve uma auditoria para isso. E o que disse a auditoria? Em virtude das fragilidades dos procedimentos de classificação desses presentes, como mencionado no achado anterior, constatou-se que dos 568 itens recebidos nos dois mandatos do ex-presidente Lula, apenas nove foram incorporados ao patrimônio da União. 1,58%, nem 2%. E dos 144 bens recebidos nos dois mandatos do presidente Dilma, somente seis foram incorporados, 4,17%, menos de 5%. Apesar da ilegalidade flagrante no caso de Lula e da Dilma, o TCU determinou apenas que os bens fossem devolvidos para o governo. Nada mais. Houve algum indiciamento do Lula e Dilma? Claro que não. Um tratamento para Dilma, para o Lula, e outro tratamento completamente diferente para o Bolsonaro. Vale enfatizar que no caso do ex-presidente Bolsonaro, diferentemente da Lula e Dilma, o Bolsonaro não envolvia nenhum presente recebido em cerimônias protocolares. Ah, mas o TCU mudou a regra para bens personalíssimos de alto valor. Mudou a regra depois. Ainda tem esse ponto. Bolsonaro, consciente de que havia uma dúvida interpretativa sobre essa questão, diligenciou voluntariamente, peticionou para devolver todos os bens, os objetos de questionamento. Antes da decisão final do TCU. Essa informação está no acordo do TCU, acordo 443 de 2023. Registe que o requerimento de depósito e juízo volta-se de início a deixar consignado que o peticionário Bolsonaro em momento algum pretendeu locupletar-se, ou seja, ganhar ou ter para si bens que pudessem de qualquer forma serem havidos como públicos. Discuta-se o status legal de tais itens da complexidade das normas que teoricamente disciplinam a dinâmica de bens dessa ordem. As normas são confusas. Requer que, desde logo, fiquem sob custódia do poder público até que se conclua a discussão sobre sua correta indignação de forma definitiva. Para além da demonstração da boa-fé Bolsonaro, é bem de se ver que tratando-se de bens de valor, o peticionário Bolsonaro não considera razoável e prudente mantê-los em sua posse na condição de depositário sendo pedido de depósito neste juízo pleito apoiado também no dever de cautela e zelo quanto à segurança dos ditos bens. Como a gente vê, antes mesmo do TCU decidir, o presidente Bolsonaro já havia requerido a entrega voluntária dos bens. Ou seja, vale detalhar a discrepância entre os dois casos. Lula e Dilma levaram com eles mais de 600 bens, incluindo vários recebidos em cerimônias oficiais de troca de presentes e somente devolveram os itens depois que o TCU decidiu o caso. Ou seja, devolveram os bens depois que foram intimados compulsoriamente para devolver. Eles foram indiciados? Nada. Por outro lado, Bolsonaro ficou com uma quantidade ínfima de bens, nenhum deles recebidos em cerimônias protocolares e devolveu de forma voluntária no exato momento em que se apontou uma existência de uma possibilidade de uma dúvida sobre o procedimento. Bolsonaro foi indiciado e, lógico, culpado pela mídia. Não há uma percepção? Não há um tratamento desigual? Tem mais. Mesmo com todos esses novos entendimentos, o TCU disse ainda que o Lula não precisaria devolver o relógio de luxo avaliado em mais de 60 mil reais que ganhou no ano de 2005. A área técnica do TCU avaliou que um novo entendimento que foi fixado em 2016 não poderia ser aplicado de maneira retroativa. Muito bom para o Lula. Bolsonaro entregou antes da decisão, ainda quando estava em discussão, só que o Lula ficou com os seus. Está clara a perseguição, a diferença de tratamento, e mais ainda, que não há qualquer possibilidade de imputação de delito, crime ilícito ao Bolsonaro. Se há um crime nesse procedimento, está em outra parte, está na quebra de sigilo dos autos. Hoje se tornou comum a imprensa ter acesso aos autos sigilosos, divulga tudo, faz ainda a sua narrativa para convalidar as invenções, as perseguições, só que a apuração do delito de quebra de sigilo, nada. Normalmente, é difícil apurar um vazamento para a imprensa, que pode ter sido na justiça, no Ministério Público, vazamento, na polícia, ou por advogado de defesa. Só que teve a seguinte reportagem. Alexandre de Moraes se irrita com demora da PF em enviar relatório que indiciou Bolsonaro. Você vai ler a reportagem? O que é que houve? É que a imprensa já estava divulgando o indiciamento do Bolsonaro e o que estava escrito de um procedimento sobre o civil antes da justiça receber a informação. Em uma investigação, você vai eliminando as possibilidades para se chegar em conclusões. Se a justiça, o MP e a defesa não tiveram acesso, o vazamento lógico foi na polícia. Está mais fácil de apurar. Infelizmente, a nossa antes tão respeitável polícia federal que agora se tornou claramente um órgão desvirtuado, cumpridor de propósitos alheios aos interesses públicos. Pura perseguição.